Então, começando sobre a concepção de vata, pita e kafa, enquanto ar e éter, não sei o que e tal. Isso também é verdade, num determinado nível. Aí depois você aprende que vata é o movimento dentro do espaço. Você aprende que pita é o fogo agindo através da água. Você aprende que kafa é a água atuando através da terra. Você começa a ter uma relação onde é menos A e B, e é A através de B. Aí depois você começa a aprender mais de pontimarrar muitos. Você começa a entender como viajandão é só para lá para você ficar procurando absorver o que é a caixa, o que é espaço, o que é disponibilidade também é a caixa. Você ter uma relação onde o teu pensamento foi para lá, também é válido. Onde você teve uma sensação, onde você conseguiu resolver aquilo, aquilo também é acne. Onde você teve uma sensação, onde você sentiu amor por alguém, aquilo também é diálogo. Onde você está se sentindo seguro e estável aqui, isso daqui também é preto e bíblia. As coisas param de deixar um nível só físico e elas passam a ter um nível também psíquico. Depois disso elas passam a ter um nível espiritual. O que é o preto vir no cosmos? Quais são os grahas, os planetas que têm mais influência de aterrar a pessoa? Júpiter tem muito mais essa influência. Quais são os planetas que são muito mais capazes de gerar espaço na mente das pessoas? Braho e Saturno, entendeu? Como é que essa ideia é ampla pra cacete, pra gente só dizer que a caixa é éter ou qualquer coisa assim. Mas esses são níveis de estudo que a gente vai, que eu chamo de efeito babusca. À medida que você tira uma babusca, você olha dentro o que tem outra babusca. Aí você olha dentro o que tem outra babusca. E é infinito. Essa babusca, ela vai até uma escala onde não tem fim. O universo não tem início e não tem fim dentro da cultura verde. Então a babusca você pode olhar ela no mais boneca ao oposto, até uma coisa que dificilmente a gente vai ter acesso de uma maneira sensorial. Então, o que é a relação do Ayurveda com a ciência de uma maneira mais ampla? Existe um conceito que está por detrás, onde o Ayurveda está inserido, que é o estudo da matéria num nível físico, cosmológico. Existe um estudo dentro da cultura védica, onde o Ayurveda está inserido, que está estudando a relação desses princípios físicos num nível existencialista para si, num nível espiritual para si. Existe um nível onde você está estudando isso de uma maneira cósmica, existe isso de uma maneira onde você está estudando de uma maneira terráquea, existe isso que você está estudando de uma maneira física, existe isso que você está estudando de uma maneira química, existe isso que você está estudando de uma maneira biológica, existe isso de uma maneira que você está estudando isso fisiológica, existe isso de uma maneira onde você está estudando através de cromoterapia, através de aromaterapia, através de um monte de terapias sutis, através de como é o espaço influenciamento das pessoas, a cultura védica, onde o Ayurveda está inserido. tem a perspectiva de transformar tudo em ciência, aonde a espiritualidade não é tão fundamental num certo sentido. Qual é a ideia? É difícil pronunciar isso. Vigna e Vigna são duas pernas que precisam ser desenvolvidas tal qual. O conhecimento de si enquanto um ser eterno e o conhecimento do relativo enquanto algo mutante. Então, Vigna é o conhecimento de si enquanto essência eterna e Vigna é o conhecimento do relativo enquanto transeúntimo. Vamos chamar isso de ciência. Vamos chamar isso daqui de espiritualidade. Ok? Então, ao mesmo tempo que hoje em dia na Índia você encontra várias faculdades de Ayurveda que estuda o porquê que o chatávare ou porquê que o ângulo tem um efeito tão incrível de rejuvenescimento. Existem muitos sábios que nunca passaram por uma faculdade. Eles passam perto daquela planta. Aquela planta para ele não tem nome. Ele pega aquilo. Ele mistura com aquilo outro. Ele canta o manto e não sei o que lá. Ele toma aquilo. E aquilo é extremamente medicinal para ele. Então, o gato vai e mordisca a erva que ele precisa e ele não fica mordiscando. Vocês já viram isso? Na Índia eu fico observando o gatinho. Aí ele vai lá. Aí ele mexe na erva. E pega aquilo, come aquilo e depois vomita. E pronto, fica saudável de novo. Isso é ciência também dentro dessa perspectiva onde você usa a sua capacidade sensitiva e não exatamente sensorial sensitiva para não se comunicar com o prano de uma maneira menos analítica. Não é que tem que ser só assim e que não possa ser assim. Isso também faz parte. Certo? Então, dentro da cultura védica, a ciência é ao mesmo tempo extrovertida de você ir para os sentidos e analisar isso no microscópio, mas ela também é e nunca vai deixar de ser de uma maneira mais assim, dentro desse paradigma, introvertida. O papel da introspecção do estado contemplativo, do estado meditativo é prioritar. Certo? Então, nesse sentido, os psicólogos, os sábados, os rishis, eles são ao mesmo tempo o pesquisador no laboratório e ao mesmo tempo o astrofísico e ao mesmo tempo o cara que cuida do outro no divão. Essa figura do rishis é a figura do que vê de uma maneira completa, não de uma maneira só analítica. Depois pode fazer análise que for, não tem problema. Mas esses momentos de uau, como é que o cara descobriu isso? Porque o cara estava muito chapadão de prana. plantava lá e BUMF! A pessoa descobriu aquilo porque o universo revelou. Ele visionou isso. A tradução do rishis é muito como visionário, como revelador. Ok? Esses lances aí dos combiões, tem algum módulo teu que cai mais sobre... Sobre Vinyana e Nhan? Sim. É só o Nhan. É, Nhan. Esses Nhan. O Nhan, ele tem uma série de vídeos chamada Canção da Liberdade. Mas isso é só uma das posturas de Nhan. Você vai ver, depois que você vai chegar na Índia, que Nhan tem de diferentes cores. Depois, se você segue uma linhagem mais aduaita, se você segue uma linhagem mais vachnava, se você segue uma linhagem mais jianista, se você segue uma linhagem mais budista, todos eles são Nhanes de uma escola diferente. Ok? Eu, particularmente, estudo mais uma linguagem aduaita. Mas, isso é só por uma questão de que essa é uma cor que eu falo, poxa, essa cor eu gosto mais, eu gosto mais verde. Ok? Mas se você gostar mais de laranja, então vai muito quanto. Certo? Então, Nhan é um papo mais relacionado a um caminhar espiritual. junto com o mestre. Junto com uma linhagem de mestres. Ving Nhan é mais você estar dentro de um mundo onde você está querendo estudar mais. Agora, fitoterapia, por exemplo. Em 2014, eu falei, agora eu quero estudar mais fitoterapia, porque eu estou boiando nessa história, gente. Eu não estou entendendo. Tipo, eu sei ali a superfície, mas eu calmo um pouquinho e falo, cara, estou perdido. Mas aí eu passei um, dois anos estudando isso e falo, pô, hoje eu sei um pouquinho disso. Um pouquinho eu sei. É pouco, mas eu sei. E isso depende muito de você escutar o teu coração. Nhan é você escutar o teu coração. Porque o caminho espiritual, independente de qual você vai estar, é que você precisa estar muito confortável de que aquilo é o fundamental para tudo, dependendo de qual você vai estar. Tá certo? Música 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 Música